Música A Frente Parlamentar pela Humanização e Atenção dos Atendimentos nos Serviços Públicos instalou nesta sexta-feira o Núcleo de Integração e Relações Internacionais, o NURIRJ. O setor terá como objetivo fortalecer o vínculo do Estado com outros países para incentivar ações na área de educação, economia e negócios. O coordenador do NURIRJ será o deputado estadual Daniel Librelon, que já faz parte também do NURIRJ, Núcleo do Estado do Amazonas. A nossa ideia é justamente a gente fazer um formato de uma inclusão sem muita burocracia. A gente sabe que existe uma burocracia muito grande dos outros países com o Brasil e o Núcleo vai fazer essa intermediação, ser essa ponte, trazendo as universidades, inclusive nós temos aí a UFRJ com a gente hoje, para entender melhor, para ser um parceiro nosso nesta grande frente e que a Assembleia Legislativa tem sido um protagonista nesta grande oportunidade de dar a voz e também de ser a voz do nosso Estado. Além do deputado Daniel Librelon, também farão parte do NURIRJ os deputados Rodrigo Amorim, Alain Lopes, Felipe Poubel, além da professora Ana Paula Aguiar, vice-presidente e Pedro Leão Bispo, secretário-geral. Durante a instalação do Núcleo, participaram representantes de consulados do Japão, México, Itália, Espanha e Angola, que foram convidados a participarem do setor como parceiros. O deputado João Luiz, do Estado do Amazonas, estava entre os convidados e também vai fazer parte do NURIRJ. Ele trará a experiência bem-sucedida do NURIRJ, implantado em julho do ano passado, e do qual é coordenador. O Núcleo surgiu para propor diálogos, e o diálogo a gente vai construindo pontes e pontes essas que dão condições de as pessoas atravessarem e alcançarem os objetivos. E o Núcleo nasceu com esse pensamento, de fazer intercâmbios, de fazer cooperação entre as unidades educacionais, universidades científicas do mundo inteiro. Isso nós fomos a Portugal, na região centro, em Coimbra, assinamos vários termos com faculdades científicas de Portugal, isso nós já temos defeito, no condições de os professores da rede estadual de ensino do Amazonas fazerem seus mestrados online. Nós tivemos também essa iniciativa de fazer essa cooperação com as universidades chinesas, essa parceria, e hoje introduzindo o mandarim no Amazonas, isso é um avanço muito grande. A UERJ também vai contribuir para o desenvolvimento do Núria RJ, levando conhecimento e a experiência de convênios e pesquisas já realizados pela instituição de ensino. A universidade tem uma vasta rede de interlocução, de troca, de recepção e de os nossos alunos e professores que vão para as universidades estrangeiras, então nós certamente podemos contribuir de maneira decisiva para parcerias estratégicas, para contribuir com o desenvolvimento, com a justiça social. Legenda Adriana Zanotto